Ei você aí, me responde uma coisa Você consegue ficar um dia sem ouvir música? Eu não consigo, já dá a tremedeira, tá ligado? Mas você aí, sabe o nome de todas as músicas que você já ouviu? Eu não Eu também não A gente já postou dois vídeos de música que você já ouviu Mas não sabe o nome E deu muito like, muito resultado Então resolvemos trazer a parte 3 Parte 3 com 3 pessoas Ó, aqui ó, essa pessoa aqui maravilhosa Cadê? Ninguém? Ninguém? Ninguém veio Cadê? Vamos bater pau Vamos chamar ele Entra Masca Young Maski E se você é um fodinha? Vai deixar o nosso joinha Yeah Deixou o joinha? Se inscreveu? Agora puxa a vinheta O vídeo é muito simples galera A gente vai dar o play aqui em umas músicas Tem o nome delas Só que a gente assim Lendo o nome A gente não sabe qual é a música Só que com certeza A gente já ouviu essa música alguma vez na vida Bom, a primeira música então Que você com certeza já ouviu e não sabe o nome The ketchup song O nome do grupo é ketchup e a música também É? E fala de ketchup mesmo? Não sei Tenho certeza aí que você conhece La ketchup song Todo mundo já ouve essa música? Eu conheço a versão brasileira dela né É a versão original pô Agora vamo lá Todo mundo Talvez você não conhecia essa música na versão espanhola Mas você conhece na versão brasileira E com a dia por alma ele chega Com a dança consumido pelo ritmo Hagatanga Isso aí minha mãe não deixava eu escutar não Quando eu era criança Porque ela falava que o capeta ia aparecer mano Juro por Deus Bom, vamo pra próxima música então Daniel você conhece a música The Raiders Match De John Williams Nunca ouvi Qual que é? Você sabe mascaria? Tem aquela Tum 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 Essa? Vamo dar play 1,2,3 e... No No Quem nunca ouviu? Bate Veiga né Diana Jones Trilha sonora aí Clássico Já viu? Quer escutar essa música? Já Na entrada da Champions League Que tocava Na Champions League É A gente até fez um filme pra escola Que eles usam uma música Essa música Então tipo quando bota essa música vem o... Vamo dos Estados Unidos Vamo pra próxima música então Minuteman Corona Corona Cerveja Coroa Em Italiano Posso dar o play? Você conhece essa música? Coroa, Corona Não Oh Nada a ver Mas me diz aí Como que não conhece? Vamo pegar minha marreta A música do zóio Bom galera pra quem não sabe Essa música é o tema do Jackass também A música do zóio né Vamo pegar minha marreta Sabe imitar o zóio mano? Você parece com ele Eu vou pegar minha marreta Eu vou matar todo mundo Mas eu ouvi isso na SBT mano É porque já foi né É vinculado a esse tipo de conteúdo Pessoas se ferrando Ou fazendo alguma coisa Por causa do Jackass mano Tão vamo pra próxima Vai Manu? É vai ô Vocês conhecem a música The Lion's Sleep Tonight? Os leões dormiram hoje a noite Então vamo lá Vamo ouvir Vamo ouvir The Lion's Sleep Tonight Vamo ouvir Vamo ouvir Vamo ouvir Vamo ouvir The Lion's Sleep Tonight Com certeza Todo mundo já ouviu essa música né Com certeza Tinha aqueles DVDzinho que vendia Pirata E tinha o Hipopótamo Que cantaram essa música Sim! Pode crer! Tá ligado? Carmina Burana Eu já ouvi essa música eu acho Acho que é uma ópera né Um bagulho clássica Sei qual é Eu sei qual é Qual que é? Posso falar? Aham Oh Fortuna Não? Não Oh Fortuna Essa é da Champions League Eu já toquei essa música Como é que é? Agora Um, dois, três Tchau Vocês não vão acreditar Que eu vou falar Fala Nessa música Eu era responsável pelos sons do tímpano Você nem sabe o que que é isso Do ouvido Ok, mas não Existe um instrumento musical também chamado tímpano Agora você sabe o que que é tímpano Esse você conhece? Não Minha tia quase foi dançarina oficial da banda tio Qual o nome dela? O que? Da minha tia? Tia Palmira Palmira Se você tiver vendo esse vídeo Comenta aí se é verdade ou não Próxima música galera Kaoma Lambada O Dani disse que já conhece Você conhece aí? Você já ouviu? Eu conheço Banda Kaoma Toma Vai que toma Toma Isso é o que? Forró? Lambada Olha o nome Lambada Isso é o que? Forró? Forró Ia se chamar de forró a música É Mas o barulho que eu falei da minha tia é sério Ah se ferrar Oxe na hora você viu que eu lia eu falei Calma mano A música ele tem um Um vínculo É Eu tenho muita música Ou se não foi ele foi a tia dele ou a mãe dele Daqui a pouco é o pai dele que cantou a música É Vamos para a próxima música aí saindo da lambada Uma música brasileira Agora vamos para Alan Walker Faded Nunca vi mano Nunca nem vi Ah já conheço Vamos não conhece Esse vídeo triste do Youtube É? Me lembra disso Ou então um videozinho de Minecraft Minecraft hein? Um cabelo Caralho Um bilhão e meio Um bilhão e meio Vocês conhecem a música né pessoal? Pua claro galera Um bilhão e meio de views mano Todo mundo já ouviu essa música pelo menos uma vez na vida Fora aqui como você falou Essa música compõe 90% dos vídeos tristes Mascaria lê aí a próxima música se a galera conhece ou não We don't speak American Você já ouviu mano? Eu já ouvi e conheço Com certeza absoluta você conhece Eu não conheço não Aí vem o house né? Aí bota a versão remix Mas quem conhece essa música tá tipo Wtf Tá esperando Tá esperando o refrão né? Porque É mó calminha né? A versão original Se você escutou a melodia e lembrou de uma música que é tipo Aí ó Essa é a música Na verdade esse é o remix né? E eu aprendi o remix Mi deami Mas tu fazia castigo be found Não era assim das dancinhas? F�探àng que era tipo um bagulho que fazia assim ai vocando lá Fique assim Então pra voce que ja ouviu essa música panamericano Saiba que a música original é We No Speak, americano. Tamo chegando nas últimas, hein? Próxima música, Dani. Bittersweet Symphony. Conhece essa música? Óbvio que você conhece. Todo mundo conhece essa música, mano. Se você conhece, deixe seu like, vamos lá. Boa, com certeza. Ah, legal. Música de superação do YouTube, não? É. É da banda The Verbe, Bittersweet Symphony. Muito bom, mano. Essas músicas me lembram de quando eu era adolescente. Pra você que já ouviu essa música e queria saber o nome, fala pra gente então, Dani, uma ela última vez. Bittersweet Symphony, da banda The Verbe. Rhythm of the night. Rhythm of the night. Rhythm of the night. Já ouviu essa música? Vamos ao play. The rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm. Oh, my. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. No, 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 no. Bom, é, então esse foi o vídeo de hoje. O vídeo mais descontraído, sem nenhum peso no roteiro. Ligamos aqui as músicas e começamos a falar com vocês. A dançar, a brincar. Vocês adoram música, né? Vocês adoram esse tipo de conteúdo. E também, obrigado, Mascarinha, por ter colado aí, mano. Tamo junto. Tamo junto. Você é brother, parça nosso. Pra quem não conhece, esse aqui é o Mascarenhas. Tem o canal no YouTube também. Lança uns trap também como Young Masca. Com certeza. Também faz som. E tava aqui em casa, a gente tava de bobeira. Aí eu falei, mano, vamos gravar um vídeo, sentamos aqui e tamo gravando esse vídeo. Então, véi, tamo junto. Valeu. Se você não deixar like nesse vídeo, eu vou te quebrar. Eu vou deixar. Então, deixa mesmo. E fala pra galera deixar também. Rapaziada, deixa o like aí, que é muito importante. Com certeza. E cada like que tem nesse vídeo, é um like que tem nesse vídeo. Com certeza. Então, mano, deixa seu like, viu? Se assistiu o vídeo até aqui, o like ajuda muito a gente e não custa nada pra vocês. Não esqueça também de ir lá no canal do Mascarenhas, comenta lá a hashtag VSGang em peso, pra mostrar o nosso peso, nossa força. E também seguir a gente nas nossas redes sociais, Lucas Marques. Dani Molo aqui, você sabia vídeos também em Mascarenhas996. Isso aí, mano. Vai lá nas nossas redes sociais e manda aí o nome da música que você mais gostou, beleza? É nóis. Seja tudo pessoal. Valeu, galera. Vamos postar esse vídeo mesmo? Vamos, caraí. Claro, pô. Por quê? Mano, nunca teve um convidado no canal. Verdade. Teve alguns sim. Teve o Christian. O Whindersson. O Whindersson. O Julio. O Lucas Lira. Ah, eu tô no nível dos caras, então tá suado. Eu tento te explicar coisas que eu nem compreendo. Eu sou explosivo e essa porra tá me matando por dentro. E eu não sei o que dizer. E eu não sei o que fazer. Não sou bom com as palavras, então tente me entender. E...